Bom dia a todos, estamos mais uma vez aqui juntos reunidos para começarmos a nossa palestra pública das quintas-feiras. Hoje, um tema reencarnação, capítulo 108 do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Chico Xavier, psicografado através do espírito de Emmanuel. Bom dia, antes da gente começar o estudo, queria falar um pouquinho de quem somos, mais uma vez somos do Chico Xavier Learning Center, um grupo de estudos espíritas aqui de Portland, e temos o nosso website, com todas as nossas atividades semanais, vocês podem pesquisar através do link que se encontra aí abaixo em página. E hoje, como eu mesma comentei, a gente está aqui na quinta-feira, quinta-feira onde a gente tem estudos abertos. Nós somos uma instituição sem prêmios lucrativos, né, que trabalhamos aí com voluntários e doações aí que são muito bem-vindas para a gente continuar fazendo nosso trabalho, expandindo nosso trabalho nessa região aqui de Portland, no Oregon, nos Estados Unidos, ok? Então, antes da gente começar esse estudo, eu peço a todos a vocês que admirem aí essa paisagem, e entre em contato com essa natureza maravilhosa que está aí na nossa frente, com essas árvores, com esse céu rosado, com essa montanha tão gelada, esse vale tão bonito, e que a gente possa aí entrar em contato, né, através dessa natureza linda com o nosso Deus. Pedindo que ele esteja sempre com a gente, agradecendo por tudo que recebemos, agradecemos por estarmos aqui, investindo 30, 40 minutos no nosso aprimoramento moral, no nosso crescimento espiritual. E que possamos, nesse período, refletir sobre a nossa conduta, modelar nossos pensamentos, continuarmos com o foco na nossa evolução, no nosso crescimento, apoiados por todos os espíritos que nos acompanham, que estão com a gente, seja aqui no nosso centro, seja aí online, em todas as casas, que esse apoio, que esse suporte seja constante na nossa caminhada, sabemos que Deus não nos abandona nunca, e com essa energia que sentimos agora, de gratidão, pedimos permissão para começarmos nossos estudos de hoje. O que é assim se acha? Então, o capítulo de hoje... Estou lá de um salário de mim aqui. O capítulo de hoje é o 108, como eu já falei, e ele começa com essa pequena passagem bíblica que está em Mateus. E é uma passagem muito controvérsia. Se a gente lê essa passagem no pé da letra, no que ela quer dizer, mas a gente sabe que a gente vai aí tirando o véu da letra para a gente conseguir entender o que Jesus quis dizer quando falou isso. E Emmanuel também nos ajuda através do texto. Então, Jesus disse, Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corte-o e atire-o para longe de ti. Melhor-te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés serem lançados no fogo eterno. Então, é lógico que aqui, quando o que Jesus está dizendo, da mutilação, de arrancar, de portar pé e mão, é o sentido figurado. É uma figura de linguagem aí que ele... A gente sabe que Jesus falava muito através de parábolas, de linguagem figurada. Na verdade, o que ele fala é que se realmente... É uma metáfora, né? Se alguma coisa está nos levando ao mal agir, é melhor cortá-los, livrar-se deles. Nesse sentido. Então, é melhor a gente entrar na vida não tendo do que entrar na vida tendo e que aquela coisa possa fazer um estrago nas nossas vidas. É um pouquinho a mensagem de Jesus, se a gente interpreta essa passagem que ele quis dizer. É melhor você entrar, reencarnar nessa vida, trazendo isso e, com isso, queimar no fogo eterno. Queimar no fogo eterno, né? A gente sabe que não existe... Nós, espíritos, sabemos que não existe o fogo, o inferno, né? Mas a gente sabe que existe aquela vida de provas, né? De você, você vai ficar repetindo no sentido desse fogo eterno, né? É a não evolução, é o fogo eterno. É a gente não despertar, é a gente não evoluir, é a gente continuar repetindo o mesmo. Então, só para contextualizar a passagem bíblica sobre a qual Emmanuel faz todo o texto. e a gente vai ler o texto juntos. Se você conseguiu não ler, eu não me suporto, eu só vou dar ação. Acho que é verdade. É a gente que dá. Deixa eu botar um quadradinho. Deixa eu botar um quadradinho aqui. Deixa eu botar um quadradinho aqui. Deixa eu botar um quadradinho aqui. Então, vamos ler juntos aqui. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Unicamente a reencarnação esclarece. Então, somente a reencarnação esclarece a questão do ser e do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. Emmanuel vai aí entrar, né? E entrar nessa mensagem de Mateus. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Há dois mil anos atrás, quando Jesus reencarnou, essa mensagem foi para aquela sociedade estagnada e quase morta. Fiquem pensando, somos tão diferentes daquela sociedade há dois mil anos atrás? Ainda estamos estagnados? Ainda estamos quase mortos? Acho que é uma reflexão que eu queria que a gente fizesse. No concerto das lições divinas que recebem, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte. A que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralímpico. Então, o que ele traz é que os contemporâneos de Jesus Cristo eram pessoas que viviam muito pela matéria, que só conheciam a morte, que era a morte física, a morte do morrer, morte do corpo. A expressão melhor te entrar na vida representa uma solução fundamental. acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Quem ouviu essa mensagem não eram humanos? Emmanuel nos pergunta. Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro do qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação da eternidade. então, o que Jesus estava dizendo no melhor te entrar na vida é que a nossa vida ela se dá através de contínuas reencarnações, de contínuo viver na carne, aprender, deixar a carne e entrar na carne novamente, como uma forma de despertar o nosso glorioso destino que é a perfeição. Mas, para chegar lá, a reencarnação é requerida. Na elevada simbologia das suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. e a gente vai ver mais um pouquinho na frente se a gente olha aleijados, cegos, paralíticos de berço, por que reencarna assim? Se a gente tem uma visão só material, uma visão que se encarna, chegou aqui, morreu, acabou, como a gente explica? Né? Né? E aqui ele fala que isso muitas vezes são eleições, são escolhas individuais para o refazimento e a regeneração espiritual. Quanto à imagem do fogo eterno que Mateus cita, que Jesus cita, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de mil meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade dos séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material que existirá na terra enquanto o seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, como a gente falou um pouquinho lá na frente, antes, antes, se a gente continuar optando pelas escolhas erradas, né? a gente vai seguir rebeldes, rebeldia humana, a gente vai seguir, a gente vai permanecer vivendo esse fogo material, esse sofrimento da matéria. Ok? Então, vamos lá. A gente olha, peguei um pouquinho quando a gente olha, é tanto sofrimento que a gente vê no planeta perno, cenas difíceis que a gente vê de violência contra a mulher, ou violência de uma forma geral, contra a criança, contra mais fracos, contra as minorias, digamos assim, doenças incuráveis, pandemias, fome, abandonos, abandono, guerras, né? Se a gente pensa, né, materialmente, se a gente pensa só numa vida, não se explica. Por quê? Né? E essa é a grande pergunta filosófica que percorre a humanidade, né? Por que, senhor Pérez? Por que nascemos, uns nascem versos de ouro, esplêndidos, tem uma vida tranquila, pacífica, né? Por toda a sua encarnação, e outros sofrem tanto. Como a gente explicaria, como a gente explica a vida humana, né? Se a gente não pensa se a gente não tem entendimento da reencarnação, dos diversos corpos que a gente traz, das diversas vidas que a gente opta, formas de vida, formas de experiência que a gente escolhe, ou a gente é, muitas vezes, né, se somos espíritos menos evoluídos, ou a gente é convidado a ter essa experiência, né, com os nossos mentores espirituais, justamente para o nosso crescimento espiritual. Então, mais uma vez, se a gente não entende a vida pelas lentes da reencarnação, essas figuras aí, nessas imagens são chocantes, né? a gente não a gente não entende, a gente se revolta, a gente se revolta com Deus, a gente se revolta com a vida, a gente não tem a compreensão do todo. E aí, ele fala que Jesus, né, nos veio trazer a, essa a, esse ensinamento, né? Essa entrada na carne, né? E essa saída da carne, né? Jesus, ele ressuscitou, né? Ele, ele é um espírito, ele veio trazer a elevação, né, do corpo e da alma, né, como símbolo, e veio nos trazer que a reencarnação é a chave aí para o nosso entendimento da vida. E eu queria ler para todos, né, que gostam, né, de estudar o Espiritismo, no livro dos Espíritos, capítulo 2, na pluralidade das existências, a pergunta 166, 167, ela vai até a 170, né, toda essa, essa parte que explica um pouco das perguntas sobre reencarnação, mas eu queria ler junto a pergunta 166 e a 167. Kardec pergunta, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar-se, acabar de depurar-se? E aí os Espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Aí ele faz uma pergunta, uma sub-pergunta, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como Espírito? E os Espíritos respondem, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária ele é a prova da vida corporal. E aí Kardec faz mais uma pergunta, a alma passa então por muitas existências corporais? Os Espíritos respondem, sim, todos contamos muitas existências, os que dizem o contrário pretendem manter-se na ignorância em que eles próprios se encontram, e esse é o desejo deles. outra pergunta, parece resultar desse processo que a alma depois de haver deixado o corpo toma o outro ou então que reencarna em novo corpo? É assim que deve entender? E os Espíritos respondem, evidentemente. E a última pergunta que eu quero ler aqui com a gente, qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade, sem isso, onde há justiça? Ok? E aí seguramente tem outras perguntas que eu recomendo que todo mundo lê, até pelo menos a 170, mas é o que Emmanuel nos fala na elevada simbologia de suas palavras, apresenta Jesus um motivo determinante de nascimentos dolorosos, para que realmente a gente possa se refazer, se regenerar em busca dessa felicidade eterna. E depois aí ele traz, que os nossa, a nossa sociedade estagnada, quase morta, a nossa sociedade material, que estamos muitos de nós, a maioria, segundo Chico, não é? o Chico Edivaldo, não é só, 90% ainda dorme na humanidade terrestre de hoje, né? 90% dos corações ainda está morto espiritualmente, né? Está muito ligado à vida material, está muito ligado a esse momento, né, da, esse momento material que a gente vive hoje muito também, né? Foi na época de Jesus, mas aí eu pergunto, muita coisa mudou, assim, a gente sabe que sim, né? Que muita coisa mudou, mas ainda estamos muito aí stagnados na matéria, né? E o Leandeni traz, fala dos estados de sono, né? Que ainda vivemos nos estados de sono, ainda não nos despertamos. para essa mensagem, né? Da, da espiritual, do crescimento, né? Da caridade, do amor ao próximo, que a gente estudou um pouquinho antes de entrarmos nessa palestra, e, e, e que é o nosso caminho, né? Se a gente, quanto mais a gente continua nesse caminho da matéria, né? Essa rebeldia de não querer se abrir, entender a vida que vai além da matéria, abraçar os ensinamentos de Jesus Cristo, abraçar a lei, né? Do amor, da caridade, da fraternidade, do progresso, a gente ainda vai estar preso e tendo que reviver, voltar, ter experiências difíceis para que a gente cresça, né? Então, como diz, como nos traz Mateus, é melhor, né? A gente entrar na carne, né? Entrar nessa vida, abrindo mão, né? Das mãos que vão fazer coisas erradas, né? Dos olhos que vão olhar e julgar, da boca e vai falar mal, né? Porque aí, né? Se a gente se a gente consegue entrar na matéria sem esses vícios, a gente vai estar caminhando aí para o nosso aprimoramento espiritual. Versos, né? estar nesse caminho de repetidas, repetidas, repetidas encarnações que a gente sabe que todos nós estamos. Somos contemporâneos do Cristo, né? A gente sabe que muitos de nós estavam lá, estavam aqui há dois mil anos, três mil anos, quatro mil anos, talvez, repetindo os erros e noventa por cento da nossa humanidade terrestre, né? Tá nesse caminho, tá ainda dormindo. Então, aqui é o convite, né? Para o despertar, a gente sabe que o estudo da doutrina nos liberta, nos desperta e esse é o convite que a gente faz, né? Que Emmanuel nos faz que Jesus Cristo nos faz ao entrar na vida, né? Ao encarnar, viver nossas provas, consciente de que são provas para o nosso aprimoramento, que vão passar, né? Que é apenas uma, um pequeno período da nossa eternidade e que o que a gente vai passar aqui, se a gente passar tudo com fé, com força, com apoio espiritual, com resignação, com coragem, com fé, a gente sabe que a gente vai chegar do outro lado melhor, né? Eu não sei e fazendo isso continuamente, a gente vai chegar a ser aí a essa gloriosa destinação da eternidade. Mas sem esses passos, Sem a gente, a gente sempre fala aqui nos nossos estudos da escola, né? Sem a gente passar pelas suas vidas que são como séries de um ano escolar, consecutivamente, aprendendo cada vez mais, um pouquinho mais, a gente vai conseguir, né? A chegar nesse nosso destino, que é destino de todos, né? A gente sabe que Jesus, ele vai estar conosco até que a última ovelha consiga passar para a próxima etapa, né? Que a gente sabe que é o mundo, que é o mundo, nosso destino é perfeição. Pode demorar o que for, mas, o nosso convite aqui é vamos acelerar, vamos acordar desse som um pouco mais rápido, né? E se juntar a play de espíritos aí que já estão muito mais avançados aí com a gente. E tem uma passagem na Bíblia, né? Em João, que é a conversa de Jesus com Nicodemus. Nicodemus era um judeu, né? Era judeu, era fariseu, era um doutor da lei, e que ele ele entendeu quem era Jesus. Ele não teve coragem de seguir Jesus, mas ele entendeu, quando ele conheceu Jesus, ele entendeu quem era. E ele, e num diálogo com Jesus, Jesus responde a ele, né? Na verdade, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, desde, em várias outras passagens, mensagens, Jesus falava da reencarnação. E a gente sabe que tinha linhas, né? Também de judeus que acreditavam na reencarnação. Não eram todos, não eram grupos que acreditavam nisso, desde aquela época. Então, eu acho que é uma passagem linda da Bíblia que fala também, né? Na verdade, eu vos digo quem não nascer de novo, quem não reencarnar e não viver as provas, aquilo, né? Que vai purificar o seu espírito não vai chegar lá. E a gente sabe que todos vão chegar. Pode demorar, mas vão chegar. E o convite é aí, quanto mais rápido a gente despertar, mais rápido a gente vai chegar. E eu queria recomendar para vocês esse livro que é o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que fala muito sobre isso que a gente viu aqui hoje. Para quem não sabe, o Leodon, o Leodon, o Leodon foi um contemporâneo de Kardec, francês também, que ele foi complementando as obras aí de Kardec. e essa é uma obra muito bonita, ela é filosófica e poética e ela fala muito dessa questão do problema do ser, do problema das nossas dificuldades como seres humanos, do destino, como a gente vai aí encarnando e criando o nosso futuro através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio e fala das potencialidades e termina com as potencialidades da alma, né? Que a gente tem potencial, que a gente vai chegar lá, né? Mas o destino e a nossa vontade é a gente que está na gente dar o ritmo de ser com os anjos. Então é muito bonito a esse livro que eu queria dedicar e recomendar para o nosso estudo como um estudo complementar a essa explicação de hoje. E terminando, ele termina com a potencialidade da alma e que ele fala aqui nessa passagem é realmente que na EAP e até hoje, né? A sociedade, as religiões, as universidades que teriam que nos ensinar o que é a vida, que a vida é além da matéria, que além da carne, falharam. Maioria. e o espiritismo a gente sabe que vem aí como uma chavezinha, para uma abertura de porta e para nos desendar todos os mistérios entre aspas da vida. o estudo de hoje sobre um ângulo da reencarnação, a gente sabe que a reencarnação é eu digo que é um unlock, né? Ela faz a gente entender muito da nossa vida como seres humanos, de como a gente, por que a gente está aqui, por que somos o que somos hoje e para onde a gente vai. A reencarnação nos diz que a gente é dono do nosso próprio destino, como diz Leão Delio. Então, assim, a gente termina, a gente deixa aí a reflexão e a recomendação dessa obra, assim como das obras de Kardec, né? Que nos ensina o problema do ser, do destino e da dor. E aí, então, fechando os nossos olhos para a gente receber todas as bênçãos através do passo espiritual, vamos entrando em conexão com essa energia maravilhosa que a gente recebeu durante essas lindas palavras de Emmanuel, de esperança, de libertação espiritual. que a gente acalme a nossa mente, acalme o nosso corpo, que os nossos pensamentos estejam nas nossas potencialidades, em tudo aquilo que Deus, nosso Criador, colocou em nós, essa mentira divina que está dentro de nós. Que essa sementinha que esteja dentro de nós, que está dentro de nós, conectada com esse universo maravilhoso que nos circunda, possa receber essas gotinhas de luzes douradas, que vindo de todas as esferas superiores, que essas gotinhas toquem o nosso corpo, de fora para dentro, alimentando as nossas potencialidades, nossa vontade divina de sermos seres humanos melhores, seres humanos de amor, seres humanos de luz, seres humanos de caridade, e essas gotinhas douradas enchem a nossa casa, enchem o nosso centro, e com esse amor, protejam as nossas famílias, protejam os nossos vizinhos, protejam todos aqueles que necessitam de despertar, precisam despertar desse sono humano, percorro nos hospitais, as prisões, os países em guerra, as pessoas que estão nas ruas, que jovem sejam honrados abraçando todo o nosso planeta que essas gotinhas fluidifiquem as nossas águas, fluidifiquem o nosso corpo, abençoando todas as nossas células, e que possamos sair daqui determinados, acendendo nossa chama divina, e impulsionando o nosso crescimento espiritual, que assim seja. Paro de gravar. o 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 Obrigada.